Pois é galera do YouTube, estamos aqui mais uma vez Mais um dia de gravações Ico está aqui labutando para ver se tosa aquecer Mas o bicho é alto demais e tem que botar um banquinho Ele arreliou o shampoo, agora quem está com o banquinho é ele E aí Zói, onde é que tu vai com esses couros Zói? Rapaz vai ali e pega umas cabras Cabra? Cabra, do vizinho da gente aqui Não, tu está brincando não é não? É, cabra Por que não prende não? Dizem que essas cabras tem 4 meses que estão alojadas dentro da caatinga Dizem que não tem um que tire de dentro Oxê E quando tira elas voltam e ninguém pega Aí o rapaz me ligou essa semana Na caatinga não vai entrar não? Pediu lá para a gente dar um pintor Aí você sai no limpo e dá uma enfergada para a cabra, esse carro pintado Isso que é ligeira viu Wesley? Rapaz, eu já tinha visto pega de jumento, de tudo, quanta coisa De gada, agora de cabra não Não, tem que pegar de tudo Eu vim uma vez ali em Caiçara Vendo era ele Dava com os bodes lá e os desses bodes criou E ele queria vender, ninguém pegava e ninguém pegava Aí fez uma empleita comigo Para eu ir pegar De três bodes que eu pegava, ele me dava um Eu fui, mas sim sim Eu fui sim E plantei a muscado para a rica agora É difícil viu É difícil, mas pegava Todo dia eu pegava três, quatro E aí de três eu tinha um Aí Bom demais Eu não sabia não, pois é, está aqui a tropa preparada O shampoo está ali organizando um cavalinho ali Eu achei shampoo Quem é que vai montar aí a filha Maria Olha o tamanho dos trigo o que tava nesse aqui e aí pô, dá um alô aí pro povo bom dia pessoal, tudo ok? pessoal de que? do youtube você tá bom? tá em ordem então, viva né? é a rolinha de shampoo hoje tá hoje mais seu garoano aqui galera seu garoano ali medalha Igor vai montar de que ter vamos lá ver o que é que nós dá o que é que dá lá nessa pega de cabra então né? é, pegar né? vamos ver vamos ver se nós pega 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 boi não pega cabra? pega um boi não pega uma cabra? pois é galera, fica com nós nesse vídeo aí ó, não sai não dá like, se inscreve no canal Wesley Igor, no canal shampoo do gado também chama com cheio o cabra vai comer agoniado hoje hoje come o cabra come do jeito que das dez tá querendo vamos lá nessa pega de cabra pra eu ver como é que eu nunca tinha visto fica com nós galera é galera é galera, tamo remando aqui viu? já tamo na estrada né Zói? tamo na estrada dirigindo a fazenda do é do amigo lá no sentido da fazenda do amigo nosso amigo Zaqueu não é isso? é essas cabras que é difícil viu Wesley? é né? é pega mesmo na frente de conhaque quando nós derruba os copos mas nós pega o cabra pega é não tem o cabra doente não é verdade esse cabra limpado também é bom pelo jeito que eu tô vendo eu sempre fui campeão na casca da catingueira boi velho que só corria derriado na madeira no meu cavalo fuscão nos dias de apartação não perdia uma carreira na mata ou na catingueira tudo isso nós remate eu montado nesse mesmo e meu cavalo conhaque pega boi derruba e cai se nós sai sem dar trabalho qualquer coisa nós te bate o rei eitiu cama fica com nós daqui a pouquinho tem uma pega de cabra pega de boi pega de jumento de tudo já ouviu falar agora pega de cabra pega de cabra aqui é novo no canal só o canal Wesley Igor e o canal shampoo do gado que traz esse e aí cantor tu já viu falar esse negócio de pega de cabra? já? já? já não conhecia não fica com nós que daqui a pouco tem umas cabras lá de arribada dentro de uma palma e nada no mundo quer pegar essas cabras vamos ver se elas passam pelo teste aqui fica com nós pois é galera tamo por cá remando shampoo amanheceu alegre hoje né shampoo? foi não, todo dia amanheceu alegre não é hoje não ah, é todo dia? é ei Zói por velho hoje amanheceu alegre não foi? ninguém sabe o que foi que aconteceu rapaz é disse hoje eu estou feliz cala suas pernas de novo porque eu achei finalmente alguém que me quis oi oi se quiser o Ivan Mestre não vai dar outro olha olha se quiser o Ivan Mestre não vai dar outro quer ver o Ivan Mestre cada vez vamos por cá daqui a pouco pega de cabra é não é pô? pô, peguei um pouco e peguei de cabra é tenho certeza que não vai embora não vai não, né? ah, sei nada passa não, shampoo, também se tu não prestar para pegar nem cabra também está perdido oxe mas nem tudo está certo, hein verdade é eu não gosto de perder horário de serviço é sempre, eu estou sempre ah, eu não gosto de perder horário de serviço é sempre, eu estou sempre ah 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 eu vou correndo para participar só ah ah catigurinha pode passar correndo para se livrar, viu? tu também sabe? oi? também sabe se livrar? aí, vai vai uã 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 brinque não tem limitar não, né? uã quero fazer assim, pô uã uuuh 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 ai essas capa louca só na tanqueiroide parece que ele tá se quim na tanqueiroide com remude, viu? tá então, um burujão assim e dando as capas né? cantiga aí, pô tá ruim de cantiga, viu bicho uuuh deixa aí um trechinho de deixa aí um trechinho de deixa um trechinho de dizer a você mais uma vez como eu te amo uuuh 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 chama chama, fica com nós chegando aqui galera na sede, ó bezerrinho novinho nasceu deve ter nascido de ontem pra hoje, ó insisto chegando aqui na sede, aqui a vacada de leite ali, ó fazenda do zaqueu acaba forte aqui no leite, no queijo, aqui na região fica com nós eeeh, Zoréi o negócio aqui é organizado, hein? e é, ué e diferenciado e aí, pô, gostou da sede do homem? boa bom de verdade, né? bom de verdade mesmo não aqui é a parte dele de leite da barriga é bom de verdade ele é diferenciado dos outros, né? com uma rantoadinha aí eeeh boa tarde ó, bom dia minha gente desse jeito eu vou falar tá com esse negócio ele diz que eu tô de ressaca ele quer se atrapalhar tudo isso Deus me deu na fazenda diz aqui hoje eu vim pra passear dez é pouco e vinte é nada mas nós veio pegar as cabra que ninguém pude pegar é é é é a sede aí, ó aqui é é o fabrico do queijo, ó o homem aqui é produtor de queijo forte aqui, né? forte, forte é aqui é de primeiro mundo primeiro mundo? é de primeiro mundo de primeiro mundo Alguma coisa de contato você aí Liga pra mim Alguma coisa de que? De contato De contato? Valeu, pô Fica quieto que você não caia Fica quieto que você não caia Fica quieto Fica quieto É isso Vai Vai É pra outro carro Debaixo do teu braço Fiu? Está com a mão Encosta pra cá É O que é que é que? O carro não cai não Cai não Fica com nós Olha galera vacada de leite do homem Tudo gesso Tudo gesso Vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada Tudo gesso registrado É tudo registrado Vacada bonita Toda selecionada Deve arrancar um bocado de leite no dia Top de verdade Show 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 E aí galera A gente chega graças a Deus Bem recebido Estamos aqui agora na casa do homem Do zaqueiro do fazendeiro Olha um queijinho Olha um queijinho aí Queijinho feito aqui mesmo na fazenda Coisa boa né Jorge E aí champú Tá gostando? Tá bom Pra quem tá de ressaca hein seu cumprimento É Tá bom né Tá bom Melhora um pouco Melhora é Melhora um pouco Mas você vai ter que dar conta do recado Eu sempre dou Pode ficar cegado Tem que pegar as cabras Tem que pegar as cabras Tem que dar o queijo Tem que estar dando queijo de graça aí É pra você pegar o negócio Não quer dizer que tem que dar o queijo É claro hein Tem que estar dando nada de graça E se não conseguir pegar vamos fazer o queijo Derrouver o queijo O dia queijo Ele já voltou na balança já E já sabe o valor É isso aqui Tô dizendo a ele aqui Ele tá dizendo que ele tá com o queijo de graça Tem que pegar a cabra É Não pegar tem que pagar o valor dele Não vai Tu tem um número de livro Fica com o nome meu povo Viu Tchau